Sejam bem-vindos a mais um react de Anymore Vault Battle Simulator! Fala, galera! Aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um react super maneirão de armadilhas de triturar, esmagar e perfurar animais, dinossauros e criaturas modificadas. Hoje com esse desafio, mano. Caraca, é diferentão, hein? Que isso, uma telha de aranha? Que louco! Beleza, ó, já tem um item que eu nunca vi, uma telha de aranha. Começamos com o espinossauro e o t-rex. Tá, pás... Nossa, mano, um... Que isso? Um perfurador super rapidão? Beleza, os dinodinos já pararam no primeiro perfurador da primeira armadilha. Boxiboo se explodiu todo. Mano, eu gosto muito dessas criaturas modificadas. Olha isso. A animação deles sendo eliminados é muito legal. Tá, sobrou carneficina, conseguiu passar e vai pra segunda armadilha. Nossa, olha isso. Foi muito bom. As animações de explosão são demais, por isso que eu gosto muito das criaturas modificadas. Agora, criaturas do jogo, né? Esses animais aí, eles têm no jogo, não são modificados. Porém, eles são novos. São os animais pré-históricos, galera. Deodon, tem o rinoceronte lanoso e temos o famoso tigre dente de sabre. Nossa, mano. Olha esse perfurador automático, que legal. Ficou muito boa essa armadilha, galera. Tá, temos o carinha, o índio montado no cavalo. Já foi eliminado. Nossa, temos o búfalo africano, que tem o búfalo asiático e tem o búfalo africano. O búfalo africano se lascou e acabou, né? Freddy, foi lá o Freddy, se explodiu todo. Temos o demogorgon do Strange Fingers. Temos essa formigona azulona e temos o cartoon dog. Ó, se lascou. Nossa, cartoon dog se lascou ali e todos se lascaram aqui, nem vi. Caramba. Javalizões. Exército de javalizões. Mano, quando solta bastante assim, pelo menos um vai chegar. Pelo menos um vai conseguir chegar no final, hein? Temos uma, duas, três armadilhas. E a quarta armadilha, que é a mais difícil de todas, que agora, até agora, ninguém passou, manos. Nem o javalizão saltador. Galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora vem o Bob Esponja, o Verdão e o Venom. Ó, o Venom tá pedindo pra cair, manos. O Bob e o Bob tá super sortudo, vai passar pela terceira armadilha? Nem na segunda, né? Passou nem pela segunda armadilha. Lá vem o Venom. Olha o Venom levando o zóio dão. Tá levando um amiguinho. Nossa, explodiu tudo. Caraca. Lá vem o exército de Velociraptors, galera. Os Velociraptors são uma das unidades que mais vencem os desafios. Por quê? Porque solta de monte, eles vão correndo, eles têm um super salto. São super velozes, né? Olha lá, ó. E com o super salto, alguns conseguiram passar, ó. Vamos ver se tem algum vivo. Tá vivo. Dois vivos, vai chegar na teia de aranha, galera. O louco, tem uns bichos. Caraca, que legal, manos. Eu nunca tinha visto esses bichos. E pelo jeito é do jogo, hein? Tem uns besouro doidão. Lá vem o Mickey da Deep Web. Temos o Opila Bird, temos o Luigi e temos o Grey, o monstro cinza. Mano, esses reacts de Animal Revolt Battle Simulator, eu gosto demais, ó. Bora finalizar esse desafio com esses monstros que eu nunca vi, mano. Na verdade, esse besourão no final, eu já vi. Mano, todos eliminados. Bora pro próximo desafio. Esse é mais um desafio gigantesco em Animal Revolt Battle Simulator, com uma mega passarela imensa, mano. Olha o tamanho dessa passarela. Que loucura gigantesca. Tá lotado de armadilhas de lâminas giratórias. E ali tem um triturador monstruoso gigantesco que vai terminar de eliminar todo mundo. E já vamos começar com o Carcharalodontosaurus. Três Carcharalodontosaurus doidões. Mano, eles não vão passar nem, sei lá, de três, quatro armadilhas, ó. Eles são muito grandes, são rabudões. Então, mano, ó, que nozinha. Foi eliminado muito fácil. Girafonas vão passar menos ainda, galera. São muito grandes, muito pescoçudas, muito compridas. Para vencer esse desafio, cara, sei lá, Velociraptor de novo, o cabritão, criaturas rápidas, super velozes e pequenininhas. Ó, vamos ver essa girafona. Levou. Todos eliminados. Quero ver criaturas pequenas. Criolofossauro, galera. O Criolofossauro é esse amigão aí, verdão, bonitão, que é rápido. Porém, ele é um dinossauro ainda, então ele é compridão. Aí, ó. Compridão demais. Não consigo chegar nem na metade. Mano, esses gorilões têm chance. Eles são finos, ó. São bem magrinhos. Magrinhos e são até velozes. Cara, eu falo que um deles vai chegar. Ó. Sobrou só dois? Três. Um deles vai chegar na última, galera. Eu acho que um deles chega no triturador. Ih, rapaz. É um cara andando igual um bêbado. Vamos, manos. Estão chegando, manos. Nossa. Ah, nossa. Todos perderam na penúltima armadilha. Não. Vamos ver os lobisomens. Azarados, né? Porque chance eles têm, galera. Não vai dar certo. Chance eles têm, porque eles são rapidões. Ó, bora ver. Eu acho que esse vai chegar, galera. Vai chegar. Se ele não tropeçar, não fizer nenhuma burrada, não cair, não rolar, ele vai chegar. Aí ele tem que dar um salto. Não deu salto. Tropeçou de besta. Nossa, olha o tamanho dessa roda giratória trituradora. E agora esses humanos aí, manos. Ó, estão sortudos. Bora ver. Um se lascou. Mano, eu não vi nem o totem final ainda. Não sei nem o que tem lá no final desse desafio. Ó, temos... Nossa, se lascaram. Esses são os Teresinosauros, galera. E são os últimos desafiantes. Se eles não vencerem, ninguém vence. Porque acaba o desafio. E ninguém vai vencer. Mano, como assim desafio impossível? Ó, tem esse ainda. Ah, moleque. Mas vai rolar. Galera, bora para o próximo desafio. Esse é o terceiro e último desafio. E como sempre, o Abus te deixa o melhor para o final, galera. Olha o tanto de armadilha. Olha que legal essa passarela. E temos, ó, outro giratório aqui. Triturador, meio perfurador. Tudo junto. E temos aqui a armadilha principal. Que vai ser a armadilha impossível de todo desafio, né, galera? Essas unhas giratórias aí. E quem eliminar o totem, o carinha, vence o desafio. E como primeiros desafiantes, já temos os principais, que sempre vencem, né? O Cabritão, o Javali e o Urso Polar. Mas dessa vez eu acho que eles não vão vencer não, hein? Tão azarados, galera. Geralmente esses quatro sempre vencem. Eles são rápidos, pequenos. Sempre vencem. Ó, chegaram no final. O Urso Polar chegou na última armadilha. Luigi, Monte Gumer e os carinhas do Roblox, galera. Ó, nossa. Beleza, levantaram. Nossa, mano. Só sobrou o Monte Gumer e teve uma chuva de destroços do Luigi. E agora do Monte Gumer? Mano, Rainbow Friends. Pink, Green e Blue. Lindos demais. Os modificados mais lindos que tem, né, galera? Os primeiros a serem feitos. Muito legais. Ó, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Caraca, o Pink se lascou. E, galera, que isso? Só sobrou o Green, mano. Nossa, ele tá preso. Vai bugar tudo. O Green se lascou bonito, galera. Eliminado. Galera, talvez temos aí os vencedores. Caraca, o Denis já se lascou. Por quê, ó? Mano, o vencedor vai ser o Velociraptor. Ele é a criatura que mais vence os desafios, hein, galera? Ó, ele é rápido, pequenininho. Galera, o Velociraptor vai vencer o desafio. Deu um saltão. Não conseguiu. Por milímetros. Vocês viram, né, manos? Por milímetros. Boxe Bull, Batman e Carnificina. O Boxe Bull é um dos que menos vence. Ele é horrível, cara. Ele é muito ruim. Ele é bonito, mas ele é ruim. Ó lá. O Batman caiu no abismo. Se lascou. Carnificina ficou preso. E se lascou. Todos se ferraram. Virou uma chuva, mano. Chuva de destroços. Galera, seguinte. Bora comentar a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários. Não vai ser uma palavra secreta. Vai ser quantos anos você tem. Comenta aqui embaixo nos comentários. Quantos anos você tem. O Abut quer saber e vai dar um coração no teu comentário. E se você quiser fazer uma pergunta, faça a pergunta que o Abut responde. Caraca, o Rhinoceronte não conseguiu. Foi o que mais chegou perto. E agora, a Girafona também não conseguiu. Girou, girou e foi pro abismo. Mano, esses amigões são muito maneiros. Mickey da DvWeb, o Pilabird, Gray e Freddy. O Freddy é ruim demais. O Mickey é bem doidão. Tem chance de conseguir. Mas ele é meio lento, né, galera? Mas tem chance. O Gray é ruim. Ó lá. O Freddy é muito ruim, galera. É muito azarado. O Mickey não vai ter o salto. Não vai ter o super salto, ó. Não teve o super salto. Que isso? Explosão, explosão, explosão. Ninguém venceu, galera. Pelo jeito, vai ser mais um desafio impossível. Tenho quase certeza disso. Mais um desafio impossível, galera. Carcharalodotossauro levou na cabeça. Caraca. E pra finalizar os desafios, Bob Esponja, Robin e Tyr. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, Baleirão, não se esqueça de comentar quantos anos você tem. Aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu e... Tchau!